Direto aos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe aqui o grupo RCN de Comunicação. Bom dia, minha amiga Karina Anunciato. Como é que tá aí o feriadão aí em Campo Grande? Bom dia! Bom dia, Albert. Bom dia, Mari também, todo mundo que nos acompanha aí em Três Lagoas. Olha, o dia segue muito tranquilo aqui em Campo Grande, né, neste dia de feriadão. Então, inclusive, a gente que segue acompanhando diariamente a movimentação no trânsito, olha, Albert, tomei um susto. A hora que eu abri o aplicativo que mostra esse monitoramento instantâneo do trânsito aqui na capital, tranquilidade total, viu? Então, sexta-feira, com aquela cara de domingão, pra falar a verdade, viu? Mas é a tradução, né, desse feriado que emenda com o final de semana, acaba que anima muita gente, inclusive, a pegar a estrada. Mas antes de eu falar dessa movimentação da estrada, Albert, eu quero falar também sobre essa criação de Mato Grosso do Sul, né, 47 anos. Eu que sou campograndense, já nascida aí após a divisão do estado, né, daqui de Campo Grande, do bairro Santo Antônio, né, ou seja, bairroista até. Gosto mesmo do nosso estado e muito feliz de estar celebrando, contando um pouquinho dessa história. E Mato Grosso do Sul tem um estado irmão. O que significa isso, né? A gente, contando um pouco a história do nosso estado, a gente fez uma reportagem especial, Fernando de Carvalho fez uma reportagem especial contando sobre essa história, né? A gente conversou, inclusive, com alguns especialistas. Por exemplo, a secretária de Relações Internacionais da UFMS, da Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul, a Lucilene Machado, contou que um estado irmão, ele, para ser considerado elevado a este título, eles devem compartilhar, por exemplo, similaridades culturais, também econômicas, né, na sua maneira aí de cultivar as suas tradições. E o nosso estado irmão fica no Chile, a mais de 2.300 quilômetros de distância, e é Tarapacá, no Chile. O nosso irmão tem esse nome, tá bom? Nosso estado irmão. A declaração de estado irmão de Tarapacá, no Chile, estado irmão de Mato Grosso do Sul, foi sancionada este ano, em maio, por uma lei estadual. De acordo com o secretário especial da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, o Lúcio Lagemann, desde o ano passado, já existe um acordo de cooperação entre o estado chileno e Mato Grosso do Sul, e isso tem uma importância muito grande, viu, Albert, para fomentar ainda mais a economia entre os estados, reduzindo aí as barreiras econômicas, né? Então fica aí uma curiosidade e também uma história a mais sobre Mato Grosso do Sul. Albert, e falando em feriado, falando aí nessa pausa, né, que muita gente acaba aproveitando essa janela que emenda feriado com final de semana para pegar a estrada, não custa a gente reforçar, tá, que a polícia rodoviária militar está nas rodovias estaduais realizando fiscalização, intensificando o trabalho aí para evitar acidentes. E entre os focos da fiscalização, as infrações de trânsito nas rodovias, tais como dirigir sob efeito de álcool, realização de ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade, conduzir também veículos sem estar habilitado. A operação segue até a próxima segunda-feira, até às seis horas da manhã da segunda-feira, nas rodovias estaduais aqui de Mato Grosso do Sul. São mais de 20 viaturas e 90 policiais desempenhados neste trabalho. Ó, e atenção aos pontos turísticos, porque são os locais com maior fluxo de veículos aqui no estado. São eles, Bonito, Ponta Porã, Distrito de Palmeira e Piraputanga, que ficam, inclusive, aqui pertinho de Campo Grande, na região ali de Aquidauana. Nas rodovias federais, a PRF também intensificou o trabalho de fiscalização, e atenção, Albert, porque além do feriado, né, esse da criação de Mato Grosso do Sul, amanhã é dia de Nossa Senhora Aparecida. Tem muitos fiéis, muitos romeiros nas estradas, realizando aí a sua profissão de fé, né, confessando a sua fé, né, e os fiéis acabam fazendo essas caminhadas, muitas delas, nas rodovias. Por isso, então, a PRF também reforça dois pontos de fiscalização, onde há movimentação de fiéis nas estradas. São eles, Ribas do Rio Pardo e em Dourados. Então, o condutor que está pegando a estrada, atenção, né, cuidado, dê preferência, reduz a velocidade, está vendo um grupo aí caminhando, né, ou uma carreata sendo realizada pelas rodovias, tenha atenção, né, responsabilidade e cuidado, acima de tudo, com todos que estão na via pública. Albert. Obrigado, Karina Anunciato. Um abraço para toda a equipe da CBN Campo Grande. Bom feriado aí para vocês, para toda a equipe aí. E só voltando a pegar a falta, o gancho, né, da gente ser sul-mato-grossense, e você é sul-mato-grossense da GEMA, né, que nasceu aí em Campo Grande. O sul-mato-grossense, ele tem esse orgulho, ele é patriotista, né, ele fala que é sul-mato-grossense mesmo, né, é isso mesmo, Karina? É isso mesmo, viu, que toma tereré, que come chipa, que escuta polca e rasqueado. Karina, bom fim de semana, obrigado, viu. Valeu, tchau, tchau. Karina Anunciato, direto de Campo Grande.